A próxima autora homenageada é Maria Clara Machado, que escreveu dezenas de peças esportes e acumuladora do Tablado, Escola de Teatro do Rio de Janeiro. É considerada a maior autora do teatro do país. Entre suas peças mais conhecidas está Lúbito, o Fantasino. A peça curta que será apresentada agora chama-se Pafópolis. O texto foi retirado de um livro da autora que traz exercícios séculos. Bem ignorado e dinâmico, o texto conta a situação de banho. Adolescente, vítima de fofocas malvadas. Aplausos 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 Ai! Ai! Só pode ser piada. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Eu? Eu tô forte. Quem tá me ligando? Alô? Oi, Matriz. O quê? Não é possível! Mas a Vânia é tão santinha. Que escândalo. Tá, tá. Claro que eu não vou focar. Detesto essas coisas. Tá bom, beijo. Mas a Vânia fingiu. Alô? Oi, Maria. Tenho uma ótima pra te contar. Sabe a Vânia, a santinha? Sei, sei. E daí? Menina, eu soube de uma. Conta logo, Maria. Você viu isso? Tá me deixando nervosa. Imagine que a Patrícia me contou que viu a Vânia no cinema com homem muito mais velho do que eu. De mãos dadas. O quê? De mãos dadas? Deve ser o pai. Tem, pai. O pai morreu, saca? Tá. Mas ela não está trabalhando aqui em Lisboa, Fernando? Está. Justamente por isso que eu fico mais espantada. Ele já era. Tá ferrado mesmo. Merece. Surfa mal, Paca. Quero só ver a cara dele hoje. Quando souber o colégio. Mais a Vânia, hein? Nem pensei em contar, viu? Mas você vai deturar. Eu, hein? Mas essas coisas ocorrem. Então tchau, Mardinha. Tchau. Essa não. Vou ligar a perigia. Ela é a irmã. Perdão. Deve saber. Alô? Eliana? Tudo bem, Mardinha? Tudo jóia. Como vai o Fernando? O meu irmão? Quem poderia ser? Olha, poderia ser o Fernando Sabaio. Aquele emplastro? Não. É o seu irmão mesmo. Ele deve venha. Por quê? Continua dando a bolsa dele com a banca? Ah, eu acho que sim. Ontem mesmo com a banca ratinhos lá na praia. Ah, é? É um espanto. Hã? Por quê? Nada não. Fala, Laura. O que que há? Que papo furado é esse? Pergunte a Patrícia. Caramba, você é esquisita, hein? Não gosto de fuxicos, mas é melhor você não encontrar para a Patrícia. Ai, ai, quero só ter. A logia tá tão estranha. Eu só tenho que ligar para a Patrícia. Alô? Alô? Patrícia, que mais é essa? Patrícia, de nada. Alô? Você fez o namorado, né? Você já fez xixi hoje? Xixi! Obrou! Obrou! Patrícia! 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 Alô? Eliana? Que história é essa? Vós, namorado? Cachorro xixi? Vós, namorado? Cachorro xixi? O que é isso? Não, não. Você está com a dona Neide. Ah, você tá de babá? Infelizmente. Ah, eu tinha esquecido. Hum, mas aí? Que papo é esse da Vânia com o Fernando? O Fernando? É. Ele não é seu irmão. Perguntei a ele. Mas a Ludinha falou para eu ligar para você. Bem, já que você sacou, mas promete que não vai contar nada a Fernando. Promete. A Vânia tá com a gente um cara muito mais velho que ela no cinema outro dia. Não! É bafo! Não, eu não ouvi. O meu irmão tá ferrado! É mesmo. Eu nunca pensei em a Vânia com aquela carinha de freira do colégio, senhor. Eu nunca pensei com a cara dela. Ai, eu venho de solto sentindo pra me enganar também. Nem. Bem, então. Tchau, Patrícia. Tchau, Eliana. Mas você não fica espalhando nada não, viu? Detesta, fofoca. Já. A Vânia? Será que a Helena já sabe? Ai, que delícia. Alô? Helena. Eliana. Oi. Eu tenho uma ótima pra te contar. Como? Promete que não vai espalhar. Promete. Sabe a Vânia? Sei, sei. Claro. Sabe o que eu soube? Mas é claro que não. Você ainda me contou. Você promete mesmo que não vai avaliar? Desembucha! Tô ficando feia de curiosidade. Ai, não precisava gritar. Mas vamos dizer que a Alcadinha me ligou, que ouviu da Maria, que a Patrícia viu. A Vânia beijando um velho no cinema. Depois eu liguei pra Patrícia e ela me confirmou. Tudinho. A Vânia é namorada do Fernando. Ela mesma. Alô? Alô? Helena, você tá aí? Estou estomada de espanto. A Vânia? Ela mesma. A fechidinha. Mas não era ela que era namorada do seu irmão? Promete que não vai espalhar. Prometo, mas estou de boca aberta. Fecha a boca e tchau. Nossa, que graça. A Vânia como um velhinho. E aí quer por cima, aos beijos comigo. Ai, ai. Mas será que a Carmen já sabe? Vai pra ela. Alô? Oi? Helena, por que você não foi na praia ontem? Não mordei assunto porque tem uma ótima pra te contar. Que assunto? A Vânia vai se casar com um velho. O quê? É isso mesmo. Pode cair da cadeira. Mas não estou de peça, mas bunda. A Vânia? Não pode ser. É isso mesmo. A Eliana me telefonou. Que ouviu da Lurdinha. Que ouviu da Maria. Que ouviu da Patrícia. Que ouviu da... Não, foi a própria Patrícia que confirmou tudo e ainda teve a participação. Participação de quê? De quê? Isso empuxa logo, Helena. Que a Vânia vai se casar com um velho caquético e milionário. Não pode ser. Mas e o Fernando? Dizem que ele mata o velho. Mas bobo como é, não mata nenhuma música, muito menos o velho milionário. Ah, ainda perdi o nosso informal. Pacas. A galera vai delirar quando estiver. Passa de boca aberta. Então fecha a boca, por verdade. Agora, Thiago, eu estou super atrasada com o dentista que a minha irmã inventou. Ai, que grossa. Eu vou ligar essa filhinha. Ela se diz tão amiga da banha. Hum. Vai não ver. Oi, Carmen. Tudo bem? Tudo maravilhoso. Ai, pois pra mim não. Você soube que minha avó morreu ontem. Meus perigos. Estão muito velhinhas. Como é que é? Mas, enfim. O que é que é contar? Tu fala em velha. Você sabe da última? Ai, meu Deus. Não deu mais alguma bosta? Sabe a banha? Ai, tá meio filhosa. Não. Ela tá bem espertinha. Mas eu soube que ela vai se casar com um velho milionário. O quê? E ainda por cima, o Fernando, o namorado dela, diz que mata o velho. Ai, mata? Deve ser ciúmes. Ai, que horror. Mas, peraí. Quem te contou? Toda filha já sabe. Mas, a Vânia. Ontem mesmo ela tava na casa da Maria Lúcia com o Fernando. Tudo hipocrisia. Toda filha e toda cidade só se fala nisso. Mas, a Vânia. Eu vou ligar pra Vânia agora. Oi, Silvia. Tudo bem? Então, que história é essa que foi espelhando por aí que você vai se casar com um velho milionário? Não me consta que o Fernando seja velho milionário. Não me consta que eu vou me casar. Mas, a Carmen me disse que soube pela Helena que ela disse... Não, peraí, peraí, peraí. E se está me cheirando? A Patrícia? O quê? Como assim? Ah, é porque ela tinha me olhado outro dia e eu vi que ia dar problema. O quê? É que eu tava no cinema com o meu pai que tinha acabado de voltar da França. Mas, você tem um pai? Tenho, ué. Eu só não gosto de falar muito dele. Ele é separado da minha mãe. Ele vive na França. Ah, então o velho... É, de coisa nenhuma. O meu pai está meio enxuta e está com os mesmos de mãos dadas. Nossa, quem falou que é que vocês são? Eu? Tchau!